Alegria Alegria É tão maravilhoso ter Jesus em nós Ele é a segurança eficaz Não há alguém no mundo que me faça ter a paz Que sinto quando estou com meu Jesus Que alegria é ter Jesus no coração Que alegria é segurar a sua forte mão Que alegria é perceber que nada vai me atingir Que alegria é ter Jesus no coração A vida neste mundo é passageira Quando Cristo não habita em nosso ser Mas quando entregamos a Jesus no coração Achamos o sentido do viver Que alegria é ter Jesus no coração Que alegria é segurar a sua forte mão Que alegria é perceber que nada vai me atingir Que alegria é ter Jesus no coração 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 Que alegria é ter Jesus no coração